Por que Moisés não sabia pescar? Porque só tinha mar aberto. Boa, é boa. Um abraço ao culinário. Moisés. Puxa, ele nem sabia que eu ia falar de Moisés e enviou uma piada sobre Moisés. Moisés, o maior líder da história do povo judeu. Será que Moisés era carismático? O maior líder da história do povo de Israel? Um homem que abriu o mar, um homem que trouxe as dez pragas, um homem que liderou o nosso povo 40 anos no deserto. Será que esse homem, essa figura de Moisés, era carismática? Eu estava pensando a diferença entre carisma e personalidade. É muito importante esclarecer isso, para que você corra atrás da construção da sua personalidade. Carisma é um presente dos céus, digamos assim. Ou a pessoa tem carisma, ou ela não tem carisma. Não existe você conquistar um carisma. Ou você nasce carismático, ou você não é carismático. Porém, a personalidade é algo extremamente possível de se construir. Moisés, com certeza, não era um homem muito carismático. Como a própria Torá escreve, ele era Kaved Pé, Kaved Lashon. Ele era gago. Ele mal sabia falar direito. Quem falava por ele era Aron, o seu irmão. Ele era um homem que não tinha a melhor de todas as retóricas. E quando nós imaginamos um líder, nós imaginamos alguém que fala bem, que se comunica com o povo, que direciona o povo. Moisés, a Torá é clara, era gago. Porém, ele era uma ishiut. Ele era uma personalidade. E eu vou explicar a diferença. Muitos líderes por aí, políticos, figuras, personagens, eles têm carisma. Eles chamam a atenção, por um determinado período, por um determinado grupo de pessoas. Eles fazem lá o seu barulho. Mas depois de um tempo, quando eles morrem, não se fala mais neles. Não se lembra o que eles fizeram aqui na Terra. Porque era um carisma vazio. Não existia o conteúdo. Moisés é lembrado até hoje. Hoje, a sua figura, a sua personalidade, um homem que chegou num nível de profecia máxima. O homem que mais chegou perto de Akadosh Baruch Hu, do Criador do Eterno. Porque ele focou na construção da sua personalidade. Se você focar, e não no secundário, e sim no principal, no conteúdo, no conhecimento, na cultura, na Torá, você vai, aos poucos, construir, lapidar, conquistar a sua personalidade. Porque carisma, ou você nasce com, ou você nasce sem. E a nossa meta, óbvio que se você é carismático, não se contente com isso. Use ele ao seu favor, para ir atrás. E aproveite essa situação para encher o seu copo. Porque quando o copo está cheio, ele transborda e enche os outros copos. Não é fácil, mas é extremamente possível. Se você construir a sua personalidade, se espelhando nos grandes líderes, e nas grandes figuras que a nossa literatura nos conta, você vai ser lembrado daqui 100, daqui 200 anos, pelo que você fez, pelo seu legado. E esse tem que ser o seu objetivo, aqui, nessa estreita pontezinha chamada vida. Para você construir a sua personalidade, você tem que saber que não vai ser rápido. As pessoas estão acostumadas a receber tudo instantaneamente. Rápido. Elas querem tudo na hora, soluções fáceis e rápidas. Isso não existe na vida. Ah, eu quero comprar aquele curso, que eu vou aprender artes marciais, mandarim, e vou ganhar 10 mil reais na bolsa todos os dias. Isso não existe, meu amigo. Não caia nessa conversa fiada. O primeiro passo é saber que leva tempo. Responsabilidade sobre a sua própria vida. Não procure pretextos e não procure culpados pelas suas falhas, porque a vida é tua. Você é o presidente da sua vida. A visão correta sobre si mesmo e sobre o mundo. E principalmente se conscientizar de que a vida é uma escola. E estamos aqui para aprender. Vamos aprender um pouquinho citando uma passagem da vida de Moshe. Citando uma passagem da vida de Moisés. O Rabino Noar Weinberg, diretor do Esha Torá em Israel, ele faz uma observação muito interessante. Ele escreve que se formos analisar na Torá, quantas vezes aparece o nome de Moisés, você vai encontrar praticamente, quase na maioria das parashiot, das porções da Torá, você vai encontrar o nome de Moisés. E disse Deus a Moisés para que ele transmita isso, esse ensinamento, para o povo de Israel. Porém, isso começou quando Moisés já era o líder. Quando Moisés já era o Manhig. O líder do povo judeu. Todas essas passagens, numerosas, Moisés já tinha 80 anos. Ele já era o líder. Antes disso, são poucas. Mas, se a Torá escolheu registrá-las, com certeza existe uma mensagem importante por detrás delas. O Rabino Noar Weinberg cita a passagem aonde Deus se revela para ele e escolhe ele como líder, para ele tirar o povo de Israel da escravidão. Vamos ler junto o Passuco, o versículo do livro de Shemot, Êxodos, no capítulo 3, no versículo 1. E Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro, Itró, Koen Midian, que ele era sacerdote de Midian. Ele estava direcionando o seu rebanho até o deserto. E ele chegou até o monte de Deus, em Horev. Foi lá que ele recebeu uma revelação divina. Um arbusto de sarsa queimava. Vai irá, ele ficou com medo. O fogo queimava dentro da sarsa. Mas a sarsa não era consumida pelo fogo. E aquela visão chamou a atenção de Moisés. A ponto dele, para tudo o que ele estava fazendo, refletir e se perguntar, por que essa cena cruzou o meu caminho? Moisés nos ensinou que se algo aconteceu de estranho na sua vida, se você presenciou uma cena, um fenômeno, uma conversa, você escutou, chegou nos teus ouvidos alguma coisa, não é por acaso. Existe um propósito. Existe uma missão que está sendo designada a você naquele momento. E construir a sua personalidade significa parar, refletir e se questionar. O que a vida quer me ensinar com esse episódio que eu estou vivendo agora? Foi justo aquela cena da sarsa queimando que transformou Moisés num líder e foi lá que ele começou a sua missão de mestre do povo de Israel, o homem que trouxe os dez mandamentos. Um homem que não sabia se comunicar. Um homem que era gago. Um homem que não tinha carisma. Porém, é uma das principais personalidades do nosso povo. Porque ele lutou por isso. Ele construiu, ele se conscientizou de que tudo o que acontece conosco, no dia a dia, deve obrigatoriamente ser e se transformar num aprendizado. Eu vou contar pra vocês uma história que comprova todos esses conceitos. Uma história que aconteceu em Israel, um empresário americano, um executivo, um businessman. Ele estava em Israel pra uma reunião de negócios. Ele acordou cedo de manhã, ele ficou com fome. E ele, depois da primeira reunião do dia, ele foi até um restaurante. Um restaurante pra ele comprar alguma coisa pra comer e se preparar pro próximo tópico da sua lista de afazeres, naquele dia turbulento de trabalho. E ele estava na fila, atrasado, atrasado pro seu compromisso. E o homem que estava na frente dele viu a sua aflição e falou pode passar na minha frente. Ele ficou muito agradecido. Passou na frente dele, comprou um salgado, uma coisinha pra comer, pra viagem, saiu do restaurante, andou a alguns metros. Quando ele escuta, bum! Aquele restaurante era a pizzaria Esbarros, que explodiu, atentado terrorista, que matou dezenas de pessoas e deixou centenas de pessoas feridas. Quando ele escuta o barulho, a gritaria, ele para pra pensar e ele chega na conclusão. Aquele homem salvou a minha vida! Se ele não tivesse me dado a sua vez na fila, ele estaria no meu lugar agora, andando aqui na calçada, vivo! Eu preciso achar ele, eu preciso agradecer ele. E entra toda a fumaça, escuridão, sangue, choros. Ele tenta achar aquele homem, ele precisa agradecer. Aquele homem salvou a minha vida, aquele homem salvou a minha vida. Ele não achou ele lá. Passa alguns dias, ele foi até o hospital, onde estavam os feridos do atentado. Ele encontra aquele homem debilitado e o seu filho sentado na cadeira do lado da sua cama, no quarto do hospital. E ele fala para o filho, seu pai salvou a minha vida. Eu devo a minha vida ao seu pai. Está aqui o meu cartão de visita. Qualquer coisa que vocês precisarem. Esse é o endereço do meu escritório nos Estados Unidos. Esse é o meu telefone pessoal. Esse é o meu e-mail pessoal. Podem me chamar. Eu devo a minha vida ao seu pai. Eu quero retribuir isso, por gentileza. Se despediu calorosamente do filho daquele homem e voltou para os Estados Unidos. Dois meses se passam, ele recebe uma ligação. Quem estava do outro lado da linha? O filho do homem que salvou a sua vida. Falando para ele, olha, o meu pai, ele está melhorando devagarzinho, mas ele vai precisar passar por uma cirurgia delicada. E os médicos chegaram na conclusão que o melhor lugar é nos Estados Unidos. Eles perguntaram se nós conhecemos alguém de confiança para já ir tratando com o hospital, com o médico, tratar das nossas passagens, da nossa hospedagem. E eu lembrei do senhor. Eu lembrei daquele momento que você me deu o seu cartão de visita, olhou nos meus olhos e falou contem sempre comigo. Você poderia nos ajudar? Ele, como assim? Eu vou buscar vocês no aeroporto, eu vou pagar as passagens, eu vou pagar a hospedagem, eu vou pagar a cirurgia, o seu pai salvou a minha vida. Aquele homem, ao invés de mandar um motorista, um taxista, buscá-los no aeroporto, ele mesmo não foi para o seu trabalho naquele dia. Ele mesmo, com o seu carro, foi até o aeroporto, recebeu eles, abraçou eles, embarcou eles no seu carro, levou eles para o hotel e se assustou, porque essa atitude de buscá-los no aeroporto e levá-los até o hotel, salvou a sua vida novamente, porque o seu escritório se encontrava nas Torres Gêmeas, no World Trade Center e naquele horário exato, o primeiro avião do terrorista Bin Laden foi ao encontro, se explodiu nas Torres Gêmeas. Aquele dia era 11 de setembro de 2001. Aquele homem salvou a sua vida duas vezes. Será coincidência? Será uma série de acasos? Não pense assim. Se você presenciou algo, se alguém cruzou o seu caminho, se você está vivendo, não importa a situação, prazerosa, dolorosa, adversidade, teste, saiba que a vida é uma escola e nós temos que aprender com ela constantemente. que você está vivendo o seu caminho, que você está vivendo. agADE